Les amis, vamos ver uma técnica para o joelho, essa técnica vem da osteopatia, inspirada da máquina de costura das nossas vovôs antigas, aquele pedaço. Como a gente entra? A gente dobra uma perna aqui, desse jeito, vocês estão vendo? A região completa é apoiada contra o meu quadricetes, e a gente vai fazer levantar e subir aqui, enquanto a mão faz o caiaque. Então, são quatro movimentos ao mesmo tempo, vocês estão vendo? Taque, 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 taque. Posso trocar de sentido, isso. Movimento refinado, para não machucar o joelho do seu cliente.